A solenidade de abertura da Semana da Pátria aconteceu hoje de manhã na Praça Saldanha Marinho. Exército e autoridades estiveram presentes para receber o fogo simbólico. Confira agora na reportagem de Daphne Lopes. Foi realizada hoje na Praça Saldanha Marinho a solenidade de abertura da Semana da Pátria, que neste ano tem como slogan educar com o olhar no futuro para crescer. Durante a semana a programação conta com homenagem à Pátria na Câmara de Vereadores e desfile cívicos comunitários. O momento mais aguardado é o desfile cívico militar, alusivo à independência do Brasil, que será realizado no domingo 7 de setembro na Avenida Nossa Senhora Medianeira, às 8 horas da manhã.